A Malu tava falando que todas são muito boas Todas são muito boas Mas alguém tem que ganhar Tem uma voz maravilhosa que vem representando o Brasil por esse mundo há muito tempo Marisa Monge Longe de você, meu bem-teitei Longe do nosso cara Mais uma vez Eu vou te deixar Mas eu volto logo pra te ver Tô com saudades no meu coração Olha, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que votou Agradecer ao Multishow Dizer que a gente faz música Música não é uma atividade competitiva Então, assim, tô aqui com a Malu Tô aqui entre essas mulheres maravilhosas E eu fico feliz mesmo de estar aqui entre os melhores Muito obrigada Boa noite a todos Queria também mandar um beijo pra minha família que tá em casa assistindo Eu amo vocês Música